Gente, bom dia primeiramente aí pra todo mundo, tamo aqui ó no Elvis Dois Master 4K, microfone posicionado a um metro Tá aqui o Julio de testemunha que ajudou a regular, o Daniel também viu Um metro de distância, a altura mínima aqui não teve como nós mexer Chegou no fim aqui e ficou a 40 centímetros do chão E aqui o seguinte, é um a 5 mil de dois homens Que o Julio arrumou pra nós, ó Antiguinha, mas tá aí a guerreira Dois homens dela, dois falando tudo certo Aí nós vamos medir aqui com o RTA do meu amigo Daniel lá da Milene Som Um abraço lá pro Daniel, Leonardo lá, equipe toda aí da Milene Som Valeu por ter emprestado o RTA Vamos esperar acabar o tempo aqui, ó Frequência máxima, ó, tá em 90 Hz, tá? Ó o RTA aí calibrado, ó Tudo certinho, tá vendo aí? Milene Som Aí zerou, nós vamos dar play aqui pra ver Vamos medir agora, gente PC Soundcar Projetos e alinhamentos Euclides da Cunha Paulista, São Paulo Gente, ó, foi mal Eu coloquei o microfone nessa saída aqui, ia nessa daqui Aí eu tive que cortar, vou ter que cortar o vídeo Vou começar a fazer aqui de novo, esperando zerar o tempo aqui Tá vendo? 140.4 Os dois master aí, 4K Aí nós soltou aqui só pra ver, mas nós vamos fazer medir de novo aqui Ó a fonte desligada Aí a fonte desligada Quantos volts deu de pique aqui? Nenhum, a máxima aqui não colocou Vamos colocar pra ver? Coloca aí, arruma o coisa aí que não tá não Vamos continuar o vídeo aí do zero aí Fazer a medição tudo novamente Bora ver Ó Aí PC Soundcar Projetos e alinhamentos Euclides da Cunha Paulista, São Paulo Agora não subiu, né? Nem curcão, hein? Rapaz, é difícil bater 140